Pra toda menina que goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra toda menina que goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vai jogando Vai com o bumbum fazendo É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum? Vai com o bumbum fazendo Vai com o bumbum fazendo Vai com o bumbum fazendo Pra toda menina que goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra toda menina que goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vai jogando Vai com o bumbum fazendo É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum? Treme, 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 treme Pega um bumbum pra jane Treme, 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 treme Pega um bumbum pra jane É IPL Santos Máquina de estourar música na internet, né? Pega um bumbum pra jane Pega um bumbum pra jane E aí